Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha, galerinha, mais um item limited, o GC, galera, esse fone aqui, galera, ó, preto e vermelho, muito da hora, galera, esse item vai ficar disponível hoje, galera, às 7 horas da noite, beleza, galera, vão ser 500 cópias, tá vendo aqui, ó, 7 horas da noite, 500 cópias, galera, aqui tá 6, que é no país deles, beleza, que os outros falam, não, lá tá 6, não, galera, é aqui, lá, onde que o criador mora, beleza, é outro país. Aqui no horário de Brasília, vai ser às 7 horas da noite, beleza, pra pegar esse item, é aqui nesse mapa, certo, galera, o que você tem que fazer, galera, você vai ter que entrar no mapa, ó, vou entrar aqui, o item ainda não está lá, galera, eu tô aqui no mapa, certo, o que você tem que fazer é simples, galera, uma coisa assim, esse aqui é o de ontem, galera, eu até peguei esse fone, eu consegui pegar ele, entendeu, você tem que vir aqui na hora que for, 7 horas, você só encostar aqui, ó, tá vendo, vai ficar a mão, aí você aperta, ó, viu, Esse limited está esgotado, porque esse foi o de ontem, eles vão colocar o vermelho aqui, certo, então, hoje, galera, vocês veem, tenta pegar 500 cópias, esse aqui foi mil, eu consegui pegar uma, galera, entendeu, mas quem quiser tentar, é, esse aqui até hoje que eu vou tentar, galera, pegar, porque eu já peguei dois fones aqui, galera, eu peguei um preto e azul, e esse preto e roxo, vou tentar pegar esse vermelho, não custa nada a gente tentar, né, quem sabe a gente não dá sorte de pegar mais um, né, Já põe na coleção, então, galera, é isso, pra quem quiser tentar pegar esse item aí, vou estar deixando o link aí do item, pra você estar vendo também, se acabou as cópias, não acabou, né, e se tiver lá 500, nem tenta entrar no mapa que já acabou, beleza, se tiver zero, entra lá que você tem a chance de ganhar, e galera, vou estar deixando o link do mapa também, beleza, então, galera, é isso, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Tchau, tchau!